Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Prontos ou não, aqui vou eu Ai cadê eles, aqui não, aqui não, achei Peguei, peguei, não Peguei Pessoal vocês não vão acreditar na surpresa que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês Mas antes de mostrar essa surpresa eu quero pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações e ai sim eu vou mostrar essa mega surpresa Então deixa o like e se inscreve no canal hein Então eu vou mostrar a surpresa aqui ó Um, dois, três e já Essa é a surpresa Eu sou o JP Blaze Olha que legal, eu tô com a skin do JP e eu pareço o JP Eu sou o JP porque, se vocês não sabem, eu tô na conta do Minecraft do JP E agora eu posso fazer tudo que ele faz E agora é muito legal, é muito legal porque eu tô aqui nesse servidor E eu vi que ele é muito, muito evoluído Daquele servidor, ele tá cheio de dinheiro e ele comprou um monte de coisa muito legal Igual essa asa aqui de fogo muito louca Ele é muito rico aqui Então olha, eu vou jogar um pouquinho com a conta dele aqui nesse servidor Mas olha, não fala pra ele que eu peguei a senha dele Tá, se não ele vai ficar bravo comigo Mas depois que eu jogar um pouquinho aqui Eu vou devolver pra ele Devolver não, eu não peguei Então eu vou falar pra ele que eu tenho a senha dele Aí sim ele vai mudar, tá galerinha? Então, olha aqui Antes de eu começar a partida Eu vou mostrar umas coisas muito legal Que vem com, é, que o JP tem E ele tem, por exemplo, essa TNT Muito louca aqui Se você jogar em alguém, ela explode e faz o cara voar Olha que louco Nossa, é muito louca essa TNT Ó, ó, eu jogo aqui Ih, o cara voa Nossa, isso é muito top Eu não tinha isso quando eu jogava aqui E tenho também isso daqui, ó Tem, deixa eu ver Cadê, 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 cadê Deixa eu ver, cadê Ativa, ativa Ai, será que vai ativar? Eu não sei Aqui não ativou Aqui não ativou Aqui não ativa Ativa Vai, ativa Ativa, ativa Por favor, ativa Ai, será que ele vai ativar? Não sei Ai, eu quero ativar esse trampolim Por favor, ativa Ai, trampolim chato Ai, ele não vai ativar Eu acho que ele não vai ativar Ai, caramba Eu queria que ele ativasse É muito legal, galerinha É um trampolim muito grande Só que não tá ativando Ah, que pena Ah, tudo bem A gente tenta depois Olha É um trampolim muito Aqui Ai, foi Ah, consegui Olha que legal É um trampolim Ai, eu tô pulando Eu tô pulando Eu tô pulando Ai, se o JP ficar sabendo disso Ai, eu só não posso perder na conta dele Porque se eu ficar perdendo jogos Ele fica bravo mesmo Que aí eu vou perder o dinheiro dele Mas olha Vamos lá pra partida E quando eu estiver lá Eu volto aqui De novo Com vocês Beleza Começou aqui Eu caí já E galera Eu percebi Que ele tem um monte de coisa Ai O que foi isso? Ai, eu já sei Eu acho que é um foguete Pra não deixar a gente cair Nossa Que louco O JP tem cada coisa aqui nesse servidor Nossa Eu sou um noob no Skywars Eu não tenho nada Eu não consigo ganhar nada E ele já tem tudo liberado Ai, tem um cara aqui Ai, eu vou tacar o ovo nele Sai daqui Sai daqui Ih, ele não tem Ai, não Sai Sai Olha Você sai daqui Ai Eu descobri uma coisa muito legal também Que se você ficar quebrando os blocos Ah, eles vêm Vêm essas maçãs douradas pra você É muito louco Se quebrar qualquer bloco Ele pode vir Maçãs douradas Pra você conseguir regenerar sua vida depois Nossa É muito louco Eu não sabia disso E nossa Esse JP Tudo Nossa Eu queria ter um Uma conta dessa Mas infelizmente Eu vou ter que devolver pra ele Vamos tentar ganhar essa partida aqui Porque se a gente perder O JP vai ficar bravo A gente ficar perdendo na conta dele Então, ó Eu vou ver Tem um cara ali Tem um cara aqui Eu já vou beber esse soquinho aqui Ele deixa as pessoas potentes Esse soco aqui E Matei Caraca Um soquinho só já foi Nossa Que forte Ai, eu falei Não era brincadeira não Você é louco O negócio explodiu Deixa eu colocar Essa calça dele aqui Vamos colocar Esses itens dele E caraca O negócio explodiu Mesmo ele Ó Vamos ver aqui Tem um cara aqui Ele nem vai me ver Vou pular aqui Nossa, tchau Que Não, não Não, não, não Sai aqui Sai Ai, não Ele usou enderpeel Que Tchau Tchau Morreu Foi Se ouviu a pita Ele morre Então ganhamos 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 Agora só falta Deixa eu ver Falta eu e mais um Ai, cadê o outro Ai, eu tenho que achar o outro Mas enquanto isso Eu vou quebrando esses negócios aqui Ó Pra ganhar Massa dourada, né Porque Sempre é bom Massa dourada Ai, daqui poucos segundos Os baús vão regenerar E vai ter mais novos itens Dentro do baú Então eu tenho que achar esse cara logo Porque se ele pegar os novos itens Eu já era Eu já era Eu já era Eu ia Eu vou morrer Eu vou morrer Se ele pegar os novos itens Porque Eu sou muito ruim E ele não pode pegar os itens Pera Vou subir aqui Eu acho que ele tá aqui em cima Será que ele tá? Eu não sei Eu não sei Ai, deixa eu ver Quê? Cadê ele? Caraca E agora? Eu não tô achando ele não Será que ele tá aqui embaixo? Vamos botar fogo aqui Ai, 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 ai Não, em mim não Ai O baú, o baú, o baú, o baú Pera Ai, eu vou tentar Eu vou tentar Não Nossa MLG Nossa, que louco Ai, não tem nada aqui Vamos pegar aqui, ó Ah Agora sim, ó A gente tem derpilme A calça Muito forte Ó Vamos lá Pra outra ilha aqui do lado E vamos ver o que tem Nesse baú aqui Olha que susto Eu tô quase caindo Ó, tem mais massa dourada Esse daqui que é bom Deixa eu deixar mais rápido Agora eu tô mais rápido Posso pular bem mais longe E vou pegar esse daqui Esse daqui Ai, eu tô com fome Deixa eu comer Caraca, cadê o cara? Não tô achando ele não Ai Pera Deixa eu ver Aqui E Beleza Ó Agora é só achar aquele cara Oi Oi, galerinha Se vocês quiserem também Que eu faça Mais séries como essa Jogando na conta de youtubers Eu posso tentar Arranjar a senha do McFly Mas Isso só vai Só vai de vocês Então vocês tem que deixar Muito like Pra mim fazer isso daí Ok Então vamos ver se ele tá aqui em cima Ih, ele não tá aqui não Ai, deve tá aqui em cima sim Ah Cadê ele? Cadê ele? Eu não sei Ele tá bem escondido Nossa Ai, caramba Preciso de uma bússola Porque aí eu consigo achar ele Ai, que legal Esse skin do JP é muito top, né? Ai Cadê ele? Ai, não Ai, não Ai, não Ai, eu não acho uma bússola Nesse negócio Ai, peguei uma calça sem querer Ah, tem uma Tem uma Aqui Ah, não Esse aqui não tem nada Nossa, mas eu não gosto Esse cara Não Cadê esse cara? É o Josué Cadê o Josué? Eita Só Só não posso cair Tá Cadê esse cara? Gente Esse cara sumiu Esse aqui tá fazendo alguma trepe? Ai, tomara que não esteja fazendo trepe Eu não gosto de trepe Ai É muita Ah Ah, não Já tem uma calça Cadê esse cara? Ai, ai Esse povo Fiquei Se escondendo Ai, que raiva E agora? Vamos ver se a gente acha Algum Ai, eu preciso de uma bússola Caraca Eu não tô achando nenhuma bússola aqui Eu preciso de uma bússola pra achar esse cara E aqui não tem nenhuma bússola Ai, achei Ufa, finalmente Agora a bússola vai apontar Pro cara Ai, que bom Ai, agora é só seguir a bússola Ufa Ó Ela tá apontando pra lá Então vamos pra lá Deixa eu colocar a massa dourada aqui Ai, cadê o cara? Ai, ele tá pra cá Ai, ele tá bem aqui Ele tá exatamente Ai, eu achei você, cara Pode sair daí Pode sair Vai Sai Trap Não Mas tudo bem Eu perdi Mas vamos tentar outro aqui O cara foi muito chato Ele ficou fazendo trap E eu acabei de morrer E bugou também o foguetinho do JP aqui E eu não consegui voltar Mas tudo bem, né? Esses caras noob ficam fazendo trap Mas, olha Vamos pegar aqui Fazer aqui E vamos aqui Ó Fazer aqui Vambora, vambora Já tô indo embora aqui, ó Só não posso errar Olha aqui Ele deixou uma fleca Ai, ai Que cabeção Ele não sabe que eu sou o rei das E peraí Como que aquele cara vem pra cá? Sem hack Só deve ser hack esse cara Não Sai Matei Opa Foi, 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 foi Um Tá, agora o outro Mas pera Pra levantar o outro Preciso colocar isso daqui aqui E... E deixa eu ver Ah, você quer lucrar comigo, cara? Tchau Ha, foi outro Nossa Eu sou muito bom Sou muito bom Sou muito bom Saco Bosta de cachorro, hein? Oh, saco, hein? Tá, beleza Falta só Só eu e mais um, galera Agora eu tenho que ganhar Mas eu tenho que tomar cuidado Pra... 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 Pras traps, né? Se for trap de novo Aí eu vou ficar bravo É o mesmo, cara! É o Josué Timão Certeza que ele tá fazendo uma trap Mas agora a gente não vai moscar A gente não vai copiar Então, ó... Dessa vez O Josué não vai me enganar Eu não vou ser enganado pelo Josué Eu sei que ele vai fazer uma trap Porque se ele não tá aqui Se ele tá escondido É porque ele tá fazendo uma trap Então, ó Vamos tentar Ai... Eita Vamos ver Onde que tem baú aqui? Pra gente tentar achar Uma... Uma... Ai, caramba Deixa eu ver se tem aqui Uma bússola Pera Será que tem aqui? Ai, caramba Onde que tem bússola nesse negócio? Deve ter uma aqui Fala que tem Ai, não tem Tem isso, tem isso Não tem nada de bússola Eu quero só uma bússola Só queria uma bússola Só que não tem nada aqui Deixa eu ver se o cara Deixa eu ver se ele tá aqui Não Ele tá aqui Não Ele tá ali Ah, deve tá ali, hein Será que ele tá ali? Ah, não Ele não tá ali, não Opa Bússola Não Eu quero uma bússola Caramba Eu quero uma bússola Deixa eu ver O que que é isso? Deixa eu ver Ó, vamos ver se a gente acha uma bússola aqui em cima Se a gente conseguir subir, né? Vamos ver Ai, não tem enderpeel Mas eu só quero uma bússola Bússola Ai, pediu muito uma bússola Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ai Pera Aqui, aqui Aqui Ai Caraca, eu não acho uma bússola nesse negócio Só preciso de uma bússola Pra achar esse José Esse José é mané Ó, vamos ver aqui Ah, não tem nada aqui Deixa eu ver Aqui, ó Joga aqui Ah, eu acho que ele tá aqui É o único lugar que ele pode estar Eu acho Ai, caramba É o mesmo lugar que eu tava Mas Vamos ver se ele tá aqui Ah, não Aqui não tá Porque se ele estivesse ali Ele não ia nem tentar vir pra cá Porque ele tá fazendo trap, né? Ele ia ficar na ilha dele Nem ia botar bloco pra Ir pras outras ilhas Ai, caramba A jogada de JP é muito chato Não, na verdade é muito difícil, né? Porque o JP É muito Todo mundo tenta matar ele Porque as pessoas vêem que é o JP E fala Ah, é o JP Eu acho que eu vou tentar derrotar esse cara Porque ele é youtuber E se eu derrotar ele Eu vou ser muito bom E é verdade O JP é muito bom Só que Eu sou melhor Ainda Então, olha O que vocês acham? Vocês acham que eu ou o JP É mais forte? Quem é o melhor no PVP? Eu ou o JP? Mas, olha Eu tô na conta do JP Então, eu acho que Com a conta dele Eu sou mais forte E eu Eu fiz alguma coisa Ah, ele tá aqui Ele tá aqui, ó Tá devendo nessa casa aqui, ó Quer apostar quanto? Quer apostar quanto que ele tá aqui, ó? Quer apostar quanto que ele tá aqui, ó? Opa, olha o José aqui, ó O José é chato aqui, ó Como que a gente vai fazer pra derrotar ele? A gente vai Primeiro Ah, ele caiu na própria trap Ah, que noob Ele caiu na própria trap, galera Mas, então Eu vou finalizando Com essa vitória muito louca Porque O cara que tentou me trapar Caiu na própria trap Então, foi isso, galerinha Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até a próxima E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí